Meu nome é João Maurício, sou instrutor de armonilismo já há uns 14 anos Vou no CEPAE, em Curitiba E é um excelente clube, até que vocês quiserem venham visitar Podem me procurar lá também O intuito desse canal, eu estou abrindo esse canal justamente para ajudar vocês Que estão começando no hobby Então eu vou tirar várias dúvidas Eu peço para vocês curtirem o canal, inscreverem o canal Para assim me motivar a fazer mais vídeos E fazer com que o canal evolua Aqui a gente vai estar comentando de muitas coisas sobre armonilismo E qualquer dúvida que vocês tiverem vai ser um prazer ajudar Então aqui a gente vai falar sobre o avião correto para começar Sobre o jeito de começar Inclusive eu vou disponibilizar mais à frente um curso que eu estou desenvolvendo Eu vou deixar o link se vocês quiserem conhecer ele É assim focado para quem está começando mesmo E quem deseja evoluir rápido, sem ter muito susto durante o aprendizado Eu vejo nessa evolução muita gente começando da forma errada Construindo o avião, tranquilo, acho que está da forma certa construir seu avião Só que a parte de voo é bem complicada, bem diferente Então eu sugiro que vocês procurem instrução, procurem um instrutor no clube próximo de vocês Porque não é fácil, tá galera E muita gente constrói seu avião Vou falar bem rapidinho aqui O caminho que muitos seguem Então constrói o seu primeiro avião E que isso é muito bom, você vai aprender bem Mas acabam tentando voar sozinhos e quebram Vão lá, arrumam, tentam de novo, quebram Vão lá, constrói um novo avião, vai tentar e quebra Chega uma hora que essa pessoa acaba desistindo do hobby Então isso é lamentável, eu fico muito chateado quando isso acontece Mas acontece muito, as pessoas acham que a parte de construção Eu não digo que é fácil, mas é muito mais fácil do que você pilotar A parte de construção é tranquilo você passar por esse processo Agora a parte de pilotagem é bem mais complicada Então eu sugiro que vocês procurem instrução Aqui nesse canal a gente vai falar os processos de como você pode começar de uma forma correta E de um jeito que você vai evoluir muito mais rápido Com custo bem mais baixo Ok? Valeu! Obrigado pessoal! Até a próxima!